Oi pessoal, então no último vídeo a gente viu um pouco sobre o uso da Evalmonad e vimos a diferença do Rpar e do Rsec e como a gente pode combinar o Rpar e o Rsec para dar um comportamento diferente durante a execução do nosso código. Então eu fiz esse pequeno desenho aqui para indicar até onde ele fica esperando. Então ele fica esperando aqui, se eu uso uma combinação Rpar e Rpar, ele não fica esperando nada, ele já devolve o controle imediatamente. Se eu uso um Rpar e Rsec, ele já devolve o controle no final da execução do Rsec, mas ele não fica esperando o primeiro. Ou se eu faço um Rpar, Rpar e Rsec, Rsec, o que acaba acontecendo é que eu acabo esperando ambos terminarem a execução. De uma maneira ou de outra, no momento que vocês forem usar o valor, como por exemplo eu usei aqui o print, você vai ser obrigado a esperar porque para imprimir o valor, por exemplo, você não tem escolha, você vai ter que executar ele até o final. Então com essas combinações de estratégias de execução, a gente conseguiu deslocar o momento onde o programa vai gastar o tempo para, vai ficar guardando a execução. Se a gente quer esperar, por exemplo, entre a linha 57 e 60, ou entre a 60 e 63, ou uma combinação entre elas. Então é isso que a gente fez nessa, na última aula. Então, feita essa revisão, logo dá para ver que isso aqui não começa a ficar um tanto bagunçado, né? Por que que isso aqui fica um pouco bagunçado? Porque para cada formato, vamos dizer assim, para cada estrutura de dados que a gente tiver aqui, a gente vai ter que fazer essas combinações e começa a ficar confuso ter esses nomes, Fpar, Parsec e tal. Será que tem uma maneira mais organizada de fazer isso? Então o que a gente vai fazer nesse vídeo é simplesmente organizar as coisas. Então, dentro daquele pacote, Control Parallel Strategies, daquele módulo que a gente parou do pacote Parallel, ele traz também essa definição desse tipo. Type, Strategy, aqui é Strategy, né? A, A, Evald A. Se você olhar o tipo desse cara, ele é exatamente o tipo do Rpar e Rsec. Então, Rpar e Rsec já são duas estratégias que já existem para a gente fazer a avaliação. O Rpar, que faz as coisas em paralelo, e o Rsec, que faz, roda e espera a execução terminar. Bom, como é que a gente pode, então, melhorar o nosso código que a gente tinha antes, por exemplo, esse cara que a gente tinha antes? A gente pode criar uma função que chama ParPair, então ParalelPair, um par paralelo, que eu coloco lá em paralelo, e ele devolve para a gente uma estratégia de A e B. Então, dado um par A e B, a gente faz o do, o A'R'A, B'R'B, return A e B. Esse código aqui é exatamente igual ao código que a gente tinha antes aqui em cima, no FparPair, veja só. Do, A, Rpar, e aqui eu estou colocando a expressão direta, naquele caso eu recebi a expressão com parâmetro, né? B, Rpar, outra expressão, que no clio eu também recebo com parâmetro, return A e B. É a mesma coisa que está sendo feita aqui, só que a expressão é recebida com parâmetro, né? Return A e B. Com isso, olha só o que a gente já consegue fazer. A gente consegue fazer o runEvol, que é o que a gente estava fazendo aqui, só que antes a gente fazia FparParsec, agora a gente faz o runEvol, ParalelPair, então ParPair, Fibonacci 41, Fibonacci 40. Então a gente já separou uma coisa, né? A gente separou a estratégia de paralelismo que a gente está usando da expressão que a gente está querendo avaliar. Antes esse Fibonacci estava socado aqui dentro, né? Agora não, agora a gente está passando como parâmetro esse cara lá para dentro. Só que ainda tem uma coisa que não está muito legal aqui, que a gente quer separar mais uma coisa. Então a gente já separou a estratégia da expressão que a gente quer avaliar. Eu quero também separar essa expressão de tudo isso aqui. Isso tudo aqui nada mais é que o boilerplate, né? O código que a gente está colocando para poder rodar essas coisas em paralelo. Mas eu não quero que esteja misturado desse jeito. Então a gente vai criar uma outra função. Na verdade essa função já existe, por isso que eu chamei de using linha. Mas existe a função using, que na hora que você fizer um import, ela já vem pronta, né? Que ela é definida da seguinte maneira. Using recebe uma expressão a ser avaliada, uma estratégia de avaliação, e devolve a mesma expressão que ele já tinha, mas avaliada eventualmente em paralelo, por exemplo. E aí a gente define ela da seguinte maneira. X using S. Então note que o uso infixo da função. Então X using S é basicamente run and vol de S, que é a estratégia, em S. É a mesma coisa que eu tivesse pegado esse cara aqui e transformado nisso aqui. Eu só fiz uma maneira de escrever diferente. Então Fibonacci de 41 e Fibonacci de 40, usando que estratégia de avaliação? A estratégia Parlel-Pair. Então o nosso código, que era isso aqui, tudo misturado. Estratégia de avaliação, expressão a ser avaliada, os pares aqui, a gente transformou nisso aqui. Fibonacci de 41, Fibonacci de 40, que era o que a gente já queria logo de cara, using Par-Pair. Então ficou escondido, né? Ficou escondido aqui dentro a estratégia de avaliação, que a gente definiu como sendo Par-Pair, desse jeito, e ficou aqui, usando esse using, quando a gente está usando notação infixa, a gente consegue colocar desse jeito bonitinho. Então se você já tivesse, por exemplo, no seu código, qualquer cálculo que calculava uma tupla, por exemplo, você tem um f de x aqui e um g de y, e isso aqui está demorando por qualquer motivo, você pode chegar no seu código em qualquer lugar e fazer o using Par-Pair. Pronto. Agora isso aqui já está paralelizado e vai rodar em paralelo. Então fica bem bonitinho desse jeito e fica fácil de rodar as coisas em paralelo. Bom, mas a gente consegue ir um pouquinho além. O que é um pouquinho além? A gente pode também passar qual estratégia a gente quer usar para avaliar o Par. Porque aqui está fixo, né? R-Pair e R-Pair. Então isso aqui corresponde a só essa primeira versão que a gente tinha na versão original que a gente implementou no vídeo passado. Mas a gente tem essa outra versão, a gente tem outra versão, a gente tem, sei lá, R-Sec, R-Pair que a gente não fez. Então vamos tentar criar agora uma outra função que permita que a gente passe, além disso, além da expressão que a gente quer calcular, a gente também passe qual a estratégia que a gente quer usar aqui dentro para calcular. E é justamente o que essa EvalPair faz. Então agora, ao invés de ser um ParPair que recebe só as expressões a serem calculadas, a gente também recebe as estratégias. Então note, esse código, ele é quase igual a esse. Qual que é a diferença? Em vez de colocar o R-Pair e R-Pair aqui fixos, a gente passa como parâmetro estratégia A, estratégia B. E a gente aplica ela aqui. Estratégia A aplicada à expressão A, estratégia B aplicada à expressão B, return A e B. É a mesma coisa que a gente tinha antes, só que por outro lado agora tem mais parâmetros, né? Então a gente recebe uma estratégia, uma outra estratégia e devolve uma nova estratégia. E note agora o seguinte, esse cara aqui agora pode ser uma coisa diferente de uma expressão que a gente pode avaliar. Então espera só um pouquinho que eu já vou mostrar. Então, par-par-2 devolve a estratégia B, par-par-2 é igual o par de R-Pair e R-Pair. Então pronto, né? Isso aqui é a mesma coisa que a gente tinha aqui, só que agora com a estratégia separada, né? Ficou mais organizado. O que eu estava querendo dizer antes é o seguinte, a gente poderia ter agora um par-par-3 aqui, que na verdade levou alguma estratégia para a gente avaliar algo desse tipo. Um par de pares, né? Como que a gente faz isso? Olha, par-par-3 vai ser um igual-par. Qual estratégia eu vou usar para avaliar o primeiro elemento? Vou usar a estratégia igual-par. De que jeito? É R-Pair, R-Pair. Duas vezes, né? Porque é um par. Então está aí uma outra estratégia que vai rodar em paralelo. Isso aqui, em particular, é a mesma coisa que a gente tinha feito no par-par-2, né? Então isso aqui é a mesma coisa que par-par-2. E aqui par-par-2. Pronto. Então agora a gente tem uma estratégia que avalia em paralelo os quatro elementos de uma vez só. Então se você tiver uma máquina com quatro cores, você vai conseguir rodar A, B, C e D ao mesmo tempo. Desse jeito aqui. Então a maneira que você vai combinando as estratégias é livre. E depende, claro, da sua aplicação, se faz sentido, da sua máquina. Às vezes na sua máquina não tem quatro cores, só tem dois cores. Não tem sentido você sair quebrando. Mas fica a cargo de você escolher. O que é claro, contudo, é que criar cada uma dessas linhas de exceção, cada um desses Sparks, a gente vai falar no próximo vídeo sobre Sparks, é barato. É barato, mas não é de graça. Então você tem que encontrar um bom equilíbrio aí. Você criar dezenas, algumas centenas de Sparks, tudo bem? Tudo bem. Você criar milhões? Não. Aí o negócio já começa a ficar lento, né? Então a gente vai ver um pouquinho disso no próximo vídeo. Então, continuando nas estratégias de execução. A gente tem que esses caras aqui que a gente está usando, o Rpar ou o Rsec, eles só executam a expressão até a forma normal fraca, né? Só até a cabeça. A gente poderia criar uma nova estratégia aqui, chamada R-Dipsec. O que ela faz? Ela faz um force do X, ou seja, ela executa o X até a forma normal, executa o X completamente, e além de tudo, ele espera. Faz um Rsec para esperar que isso execute. Então isso é um ponto. E a gente pode também criar uma outra função que já existe na biblioteca padrão, e por isso que está com linha aqui no final, que é o RparWith, que ele roda alguma coisa em paralelo, mas usando a estratégia que você passou com o parâmetro. Ele recebe uma estratégia e combina a execução dessa estratégia rodando em paralelo, usando o par e o volto, né? E aí, com isso, a gente pode ter o nosso ParPair3, né? O ParLawPair3, que funciona da seguinte maneira. Ele recebe uma estratégia, A recebe uma estratégia B, avalia um par, usando a estratégia RparWithSA e RparWithSB. Então ele está rodando em paralelo cada um desses, usando o Rpar, né? A estratégia que eu recebi aqui e a estratégia que eu recebi aqui. E aí você pode escrever alguma coisa desse jeito aqui. Fibonacci41, Fibonacci40, Using, porque o Using recebe uma estratégia, né? Isso aqui devolve uma estratégia. Usando o ParLawPair. Com quais estratégias? Com a estratégia RDIPSEC, RDIPSEC. Então, ele vai rodar em paralelo esses dois, mas ele vai esperar a execução completa dos dois. Então a gente tem mais uma maneira de combinar. Qual que é a melhor? Não é bem, não existe bem uma melhor, existe talvez uma que é a mais, que é a mais apropriada para o seu caso. Se você tem que esperar a execução, se importa onde esperar a execução, se você precisar o... Na linha seguinte, aqui, se já for imprimir, talvez você não precise do DIPSEC, porque a hora que imprimir ele vai ser forçado, né? Então, fica a cargo do desenvolvedor. Tá legal? Bom, com isso a gente acaba essa aula de estratégia e aí no próximo vídeo a gente vai ver um exemplo disso aqui usando uma... Usando em listas. Até lá. Tchau. Tchau.